Fala galera, estou indo aqui para um evento do Credit Suisse, são dois dias de evento. Agora é uma palestra com o presidente do Banco Central. Vão ter várias fintechs, várias empresas, são três arenas. Tem uma arena de Future Trends, onde vai ter amanhã a palestra de Blockchain e Bitcoin. Comigo, com o Marcelo, que é o gestor do Hashtex, um fundo distribuído até mesmo pela XP. E com o fundo BLP, que é distribuído pela Orama, por outras corretoras. Então sou eu e dois profissionais do mercado amanhã, às duas da tarde aqui no Riot. Mas agora estou chegando para ver o Castelo Branco, ver o Banco Central, ver o que ele vai falar de inflação, como é que vamos ver o que ele vai falar de taxa de juros. Vai ser bem legal acompanhar. E se o Bitcoin ficar nessa linha de preço aqui, eu não vou fazer live hoje, faria só amanhã. E amanhã é meu grande dia, né? Parece que vai ser muito legal para um público super qualificado. E com certeza vamos trazer mais Rodlers para esse mercado. Valeu? Até mais, galera!